Bolsonaro agora está sozinho na política, o seu principal apoiador, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que foi o seu ministro, parece que traiu o mito. Foi até Brasília para uma reunião com Lula e participou de uma solenidade que lança uma obra bilionária de um túnel que vai ligar o Guarujá até o Porto de Santos. Será que essa aproximação entre Tarcísio e Lula tem fins eleitoreiros e, de fato, Bolsonaro foi traído e abandonado? Bem, para você entender tudo o que está acontecendo nos bastidores da política no Brasil nesse momento, confere aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala, galera! Tobi na área com mais um Atualizei no Ar. Aí parece que o governador de São Paulo, grande aliado de Bolsonaro, agora começou a fazer o L e foi para o lado do presidente Lula, foi para o lado do PT. Mas será que é isso mesmo que aconteceu? Qual é a história verídica aí por trás dessa foto aqui do lado? O fiel escudeiro e, basicamente, o grande aliado de Bolsonaro na política nacional, o governador de São Paulo, simplesmente de mãos dadas com o Lula, o ex-presidiário e anão diplomático? Bem, para você entender isso, vou mostrar aqui uma reportagem especial, mas antes, claro, deixa eu pedir para você que ainda não está inscrito no canal, botãozão vermelho aqui embaixo, clica, se inscreve, dá essa força, dá essa moral para a gente poder chegar aí aos 100 mil inscritos. Vou aí, mais uma vez, colocar uma meta aqui de likes no canal pedindo aí a sua ajuda. Mil likes, você consegue aí, clica aí rapidão no like, mil likes nesse vídeo, para a gente poder aí simplesmente alcançar mais pessoas, porque você já sabe, desde o dia 1º de janeiro de 2024, simplesmente o YouTube resolveu cortar monetização e alcance de todos os vídeos de canais que falam sobre política, polêmicas, conflitos, guerras e por aí vai. Então, para que o canal continue a existir, a sua inscrição e o seu like com comentário, obviamente, é fundamental. Mil likes nesse vídeo, a gente consegue? Com a sua ajuda a gente consegue. Vai lá, deixa seu like e se inscreve aqui no canal. Vambora então para a reportagem que eu separei para você no dia de hoje. Olha só o site que eu peguei. O Globo, mais da esquerda que isso não dava para ser. Vamos ver como é que a mídia da esquerda está tratando aí essa aproximação entre Tarcísio de Freitas e Lula. Olha o título em letras garrafais, tá? Ao lado de Tarcísio, Lula exalta respeito às diferenças e diz que governador de São Paulo terá tudo o que for necessário do Planalto. Olha aí, galera, isso aqui é uma jogada de mestre do Lula, porque como diria o Ciro Gomes, o Lula é o encantador de serpente. Ele está fazendo uma cena aí para a galera ali mais do centro, que não é aquele bolsonarista raiz, que não canta mito e faz bibibibibi na motossiata. Então ele está dizendo, olha só, eu estou aqui pela união do país, eu não vou prejudicar o povo paulista, o estado mais importante economicamente para o Brasil. O governador é aliado do mito, foi ministro dele, não tem problema. Eu estou aqui pelo diálogo, é isso mesmo? Você está vendo aí que o governo Lula é basicamente um governo de vingança. Olha aí os ministros do STF que foram indicados. o seu advogado pessoal e o seu ministro pessoal quase, o Flávio Dino e o Zanin antes dele. Então o governo Lula não tem nada de governo democrático, não tem nada de governo que pensa de fato no povo brasileiro como um todo. É um governo de extrema esquerda que basicamente quer se manter no governo, no poder. E agora, meus amigos, estamos aí em véspera de eleição municipal. Então basicamente aí é o PT querendo ganhar espaço em São Paulo, em especial na prefeitura de São Paulo, da capital ali, que eles vão apoiar, sabe quem? Eles vão apoiar o extremista Guilherme Boulos. É mole? Guilherme Boulos lidera as pesquisas para a prefeitura de São Paulo. Que Deus não deixe esse extremista invasor de propriedade aí simplesmente ser eleito. Mas vamos lá para as letrinhas pequenas. O que disse aí o ex-presidiário? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva PT declarou nesta sexta-feira, dia 2, que é preciso deixar as diferenças de lado ao governar o país. A afirmação foi feita durante um discurso em evento de anúncio de uma parceria com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos para a construção de um túnel submerso que vai ligar a cidade de Santos até o Guarujá. Durante a semana, Lula recuou da decisão de construir sozinho o túnel no litoral paulista após um encontro com o ex-ministro de Jair Bolsonaro. Então o Lula queria meter o louco aí e falou eu vou construir esse túnel sozinho, o governo federal. Galera, 8 bilhões vai custar o túnel com toda a infraestrutura ao redor que será necessário. E agora com esses encontros aí com o Tarcísio de Freitas, parece que vai ficar 50-50, metade para cada um. Então mais ou menos ali 4 bilhões para um, 4 bilhões para outro. Lembrando que o estado de São Paulo é o estado que mais contribui aí com os impostos que vão para o governo federal. Então é muito importante sim, é uma jogada política aí do Lula. E esse túnel é importante, viu? Vai ligar ali a região de Santos, onde tem o maior porto do Brasil, até o Guarujá, essa obra aí que já é esperada pela população da região há praticamente um século. Agora vamos lá, o que disse o Tarcísio, né? Que também pegou o microfone, além de tirar foto, né? Basicamente, vamos lá ver o que ele falou. Me sinto privilegiado de estar celebrando essa parceria federal para entregar para a população um sonho de 100 anos. E nós vamos fazer esse sonho sair do papel. A gente está falando de 6 bilhões de investimento. Quando a gente soma todo o investimento do túnel, na perimetral e nas casas, a gente passa fácil de 8 bilhões. Presidente Lula, se liga nessa parte. Presidente Lula e nós vamos fazer isso juntos. Temos que fazer a diferença na vida do cidadão. Vamos deixar um legado, trabalhando juntos. Muito obrigado pela parceria, presidente. Olha aí você que assiste esse canal, que está inscrito, que se não está inscrito, vai se inscrever agora. O que você acha dessa fala quase amorosa aí, né? De reconhecimento do governador Tarcísio de Freitas para um cara que estava preso até outro dia. Vamos só lembrar da situação. O governo Lula é marcado historicamente lá nos seus governos, o primeiro e o segundo governo, depois o governo Dilma, ou seja, o governo petista, é marcado por gigantescas obras. Quem lembra aí do PAC, por exemplo? Programa de Aceleração do Crescimento. E tudo o que envolveu mensalão, petrolão, olimpíadas, ou seja, tem obra, tem ó, né? Simplesmente aí, partido dos trabalhadores, levando o seu cunho, o seu quinhão, né? Levando a sua parte. Pois muito bem, e agora o governador de São Paulo não só faz aí essa política se aproximando do governo federal, como vai em solenidade, pega no microfone, agradece ao Lula. Pois bem, o que eu penso a respeito disso? Primeiro eu quero saber a sua opinião. O que você pensa dessa situação? Bolsonaro, o mito? Foi abandonado? Simplesmente está ficando sozinho na política internacional? Pois é, essa é a característica da política. É cobra comendo cobra, o Brasil não é para amadores. Bom, mas o que eu penso? Já colocou a sua opinião? Coloca a sua opinião aqui nos comentários que eu quero saber. Seguinte, galera. Eu realmente acho, de verdade, que um governador de estado, ele não pode simplesmente fechar os olhos para o governo federal e falar assim, não, eu aqui vou bater no peito e eu vou resolver todos os problemas sozinhos. De fato, há de se buscar aí o apoio do governo federal, porque, infelizmente, o sistema político brasileiro, administrativo, faz com que a União tenha muito mais poder, muito mais dinheiro. O estado de São Paulo, por exemplo, é assaltado pela própria União, para poder ter todo esse dinheiro. São Paulo perde a maior parte dos recursos que ela mesma produz. Contudo, o fato de você, enquanto político, enquanto governador de um estado importante como é São Paulo, ir até o governo federal, assim, eu não acho que o Tarciso deveria também ficar aparecendo em público e fazendo e tecendo elogios ao Lula. Porque, meu amigo, o histórico do Lula, assim, não é nada positivo. E, principalmente, o Tarciso, ele, obviamente, vai ser colocado aí numa situação complexa, complicada, como se ele fosse uma espécie de aliado, nem que seja um aliado de ocasião desse presidente que até pouco tempo atrás estava na penitenciária. Quer dizer, não era penitenciária, que era o hotel de luxo das penitenciárias, né? Ela era a superintendência da Polícia Federal. E foi feita ali uma manobra jurídica, junto com a STF, né? Que hoje cobra, inclusive, o seu preço, né? Para simplesmente soltá-lo e levá-lo até a presidência da República. Então, assim, o que eu acho de forma bem pragmática? O governador deveria, sim, buscar ali no governo federal, porque o governo federal não está fazendo favor nenhum para o estado de São Paulo. Contudo, essa aparição pública e risadinha e tapinha nas costas e fotinha, e um elogiando o outro. Ah, eu acho que isso é demais, mas é demais mesmo. E olha só que no Brasil está virando moda, hein? Quem não se lembra aí de Sérgio Moro dando um abraço caloroso em Flávio Dino? No Flávio Dino, tivemos vários senadores ali que se elegeram na bandeira, somos da direita. E simplesmente estavam lá apoiando o Zanin, estavam apoiando o Flávio Dino para o STF. E olha, embora o voto seja secreto, eu tenho aqui uma pulguinha atrás da orelha que o 01, o filho do Bolsonaro, o senador, votou a favor da indicação para o STF. Tanto do Flávio Dino quanto do Zanin. Eu tenho isso aqui atrás da orelha. Olha, não dá para ter certeza porque o voto foi secreto. Mas eu tenho quase certeza, tá? Isso aí é basicamente achismo. Mas até pela forma cordial que ele o tratou, porque ele está cheio de rabo preso, cheio de processo lá no STF. Então, que bom que o senhor é um garantista. Nem parece aqueles aguerridos políticos que falavam que for o privilegiado é coisa de vagabundo. Você lembra disso? Pois é, agora não. Agora nós queremos garantistas lá no STF para garantir que nós possamos ficar livres e impunes dos possíveis problemas que nós causamos. Eu não vou falar palavras-palavras aqui que você sabe que o YouTube está difícil demais. Por isso que eu preciso aqui da sua ajuda, da sua inscrição. E claro, se você quiser ajudar mais ainda, se tornando um membro por apenas R$ 7,99. Mas aí eu quero saber a sua opinião. Bolsonaro foi abandonado? Você que está assistindo aí meu canal. O que você acha dessa cena aqui do lado? Simplesmente o governador Tarcísio de Freitas, que é basicamente o grande aliado do Bolsonaro na política e um dos cotados para disputar a campanha eleitoral, a próxima campanha eleitoral, se o Jair Bolsonaro não puder, porque até o momento ele está inelegível. E aí, será que o Bolsonaro vai continuar apoiando Tarcísio de Freitas? Será que Bolsonaro vai se afastar de Tarcísio de Freitas? Será que Tarcísio de Freitas traiu um mito? E agora ele faz o L? Quero saber a sua opinião. Coloca aqui nos comentários. Olha aí, galera. De fato, a política brasileira não é para amadores. Aqui é o seguinte, meu amigo. É onde está jorrando dinheiro. É para lá que eu vou. Coloca aqui nos comentários o que você acha. Lembra da nossa meta aí. Mil likes. Conta com a sua ajuda, hein? Deixa aí seu like. É importante demais. O YouTube não quer vídeos desse tipo aqui na plataforma. Mas a gente faz o quê? A gente resiste. Não tem problema. A gente resiste. Continua gravando o vídeo, porque você está aqui assistindo. Tamo junto. Obrigado de coração. Volto amanhã com mais um episódio do Atualiza aí. Beijo. Fica com Deus. Fui. Tchau. Tchau.